Agora a gente vai mostrar dois projetos que estão de suma importância para a PAI de Itaúna. Só que para a continuidade desses projetos é preciso verba. E isso está ameaçado porque o governo do estado atrasou os repasses. Assim como tem atrasado também em outras instituições. Mas a PAI, principalmente a PAI, é triste ver. Olha aí. Lucas tem quatro anos e chega todo feliz para mais um dia de terapia na PAI de Itaúna. Quem vê o garoto assim, sorridente e falante, não imagina que ele tem autismo. Até quase dois anos ele não falava praticamente nada. E um dia em casa, observando ele brincar, eu estava lendo o cartão de vacina e vi algumas características das crianças com autismo. E eu passei a observar melhor e foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa diferente. A melhora do desenvolvimento também foi percebida no tratamento da pequena Sofia. Ela tem um ano e dois meses e sofre de retardo mental. Aqui na PAI, ela faz fisioterapia e fonoaudiologia há cinco meses. Ela evoluiu demais, graças a Deus, eles ajudam bastante, sabe? Ela não sentava, ela não rolava, não fazia nada. Hoje ela tem o tronco mais firme, ela já rola, já senta sozinha sem mexer muito. Graças a Deus ela melhorou demais perante o que ela era antes. Lucas e Sofia são dois dos mais de 100 pacientes atendidos pelo projeto Pipa da PAI. O Pipa é um programa estadual, que significa Programa de Intervenção Precoce Avançada, que incentiva as instituições a propor ações, tanto de prevenção quanto também de reabilitação. O projeto é custeado pelo Estado, que repassa à PAI cerca de 7 mil reais por mês para manter os atendimentos. Mas desde 2015, 11 parcelas estão em atraso. São quatro somente neste ano, um total de 80 mil reais de débito. Isso realmente faz com que se torne difícil o nosso papel mesmo, que a gente fez o compromisso de estar atuando. O projeto Pipa não é o único em crise na PAI. O Casa Lar, um novo modelo de abrigo para pessoas que eram atendidas pela antiga FEBEM, também está com repasse atrasado. Hoje a gente tem acolhido 17 usuários, numa casa com 10 meninos e na outra com 7 meninas. Marcos é um dos 10 homens que são atendidos no projeto. Gosto muito daqui. Aqui a gente se dá muito bem. Nós temos um tratamento muito bom aqui. Para manter o funcionamento das duas casas e o atendimento dos 17 usuários, a PAI recebe do Estado 96 mil reais por ano, divididos em três parcelas. Uma delas está em atraso desde o mês passado. Sem um recurso, fica difícil a gente manter. A PAI é uma instituição filantrópica, a gente vive de doação. Então, quando atrasa as verbas, a gente tem dificuldade em manter o serviço. Viu aí? Lembra do comentário que eu fiz na semana passada em relação à situação que a gente já vivia há muito tempo? Então, o Estado reconheceu os atrasos e disse que a quitação é prioridade. Ou seja, devo, não nego, pagarei quando puder. Só que o que eu não entendo é que você deixou de pagar o seu imposto? O dinheiro está entrando. A economia reaqueceu. Ou seja, a coisa está acontecendo. Essa enxurrada de impostos que nós pagamos, seja em qualquer coisa, até para respirar a gente está pagando imposto, está entrando nos cofres do governo. E por que esse dinheiro está faltando? Por que não chega até a PAI? Por que não chega nas escolas que não tem merenda? Por que não serve ou não tem dinheiro para dar aumento, para pagar um salário digno aos professores, para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa educação? Por que não tem? Essa é a pergunta. O imposto continua. Se você for pegar o impostômetro, o valor que é arrecadado todos os dias, milhões, milhares, bilhões, ele continua entrando no cofre dos estados, do estado de Minas Gerais principalmente. Por que isso não volta para a população? Porque nós temos uma máquina inchada, um cabide de emprego, uma cambada de gente safada, que não faz nada, que só bota dinheiro no bolso, gente sem compromisso nenhum com o serviço público, e o governo do estado querendo inchar ainda mais a máquina. Por que não tem, sabe o que? A administração é simples. A mesma coisa que acontece com muitos municípios. É isso. A administração pública tem que ser tratada com respeito. Foi-se o tempo que o político aquele que dava tapinha nas costas era o melhor. Hoje você tem que ser administrador. Coisa que nós não temos, infelizmente.